Fiz o que foi preciso, essa farsa já não tem mais sentido Nunca mais visseu sorrisos, chega a fingir que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador, me atende pelo nome, não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo? Tá estranho, faz a felicidade outra Será? Será? Que está gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Será? Será? Que está gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Fiz o que foi preciso, essa farsa já não tem mais sentido Nunca mais os seus sorrisos, chega a fingir que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador, me atende pelo nome, não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo? Tá estranho, faz a felicidade outra Será? Será? Que está gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor? Será? 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 Que está gostando de outra pessoa? Será? 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 Que alguém ganhou seu coração, amor? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração, amor?